Ela voltou de viagem mais cedo e flagrou a própria mãe com seu noivo na cama e ainda descobriu que eles eram amantes há 20 anos. Mas o pior de tudo ainda estava por vir, quando um teste de DNA revelou algo perturbador. Tudo estava escuro, exceto por um farol distante. O som constante dos monitores cardíacos preenchia os ouvidos de Melina, trazendo-a de volta à consciência. A escuridão de suas pálpebras cedeu lentamente à luz ofuscante do quarto de hospital, uma luz branca, fria, que parecia penetrar em cada canto do ambiente estéreo. Ela sentia o cheiro de desinfetante forte e o toque de lençóis ásperos contra sua pele. Seu corpo estava pesado e não respondia, como se estivesse afundando na cama de hospital. A mente de Melina estava turva, mas o estrondo de suas memórias recentes começou a ressurgir. A surpresa planejada, a traição devastadora, a corrida cega pela rua e, então, nada. Sua boca estava seca. Ela ansiava por água. A jovem tentou falar, mas a única coisa que conseguiu produzir foi um gemido baixo. Os sons ao seu redor pareciam distantes, como se estivesse submersa. Ela podia ouvir vozes suaves e o zumbido ocasional de equipamentos médicos. Aos poucos, Melina conseguiu abrir os olhos completamente. Ela podia ver figuras familiares à sua volta. Selene, sua mãe, estava sentada ao lado de sua cama, com olhos vermelhos e inchados. Elias, seu pai, seu melhor amigo, estava parado perto da porta, com seu rosto pálido, contrastando com o seu cabelo escuro. E, finalmente, lá estava ele, Benjamin, parado no canto, com um olhar preocupado. Havia uma tensão no ar, uma atmosfera carregada de algo que Melina estava odiando definir. Ela se sentia confusa e assustada. Queria chorar, mas havia outra emoção misturada. Repulsa, repulsa, uma repulsa tão intensa que fez seu estômago revirar. Mas por quê? O que havia acontecido? E o mais importante, como ela tinha acabado ali? Filha! A voz de sua mãe cortou o silêncio, fazendo Melina estremecer. Sua voz parecia um sussurro, um lamento carregado de uma dor tão profunda que a fez querer gritar. A mãe que ela tanto amava e respeitava, agora lhe causava náuseas, uma rejeição visceral que não entendia. Ela queria perguntar, queria entender por quê, mas suas palavras não saíam. Benjamin deu um passo à frente, mas Melina virou o rosto. O simples olhar dele, sobre ela, a fez sentir exposta, vulnerável. E havia algo mais, um vestígio de traição que ela não conseguia entender e jamais perdoaria. O que havia acontecido? Por que ela estava no hospital? E por que sentia essa repulsa inexplicável por aqueles que a amava? Acontece que alguns meses antes daquilo tudo estar acontecendo, a vida daquela moça era bem diferente. O destino a apresentou a Benjamin numa tarde chuvosa em um café da cidade que ela adorava frequentar. Ele era um homem de negócios bem-sucedido, da área de seguros, mais velho e muito charmoso. Benjamin tinha um ar de mistério que cativou a jovem Melina desde o primeiro encontro. Ele perguntou, segurando o objeto acima dela para protegê-la da chuva repentina. Essa oferta casual de abrigo foi o início de algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Os dois conversaram sobre suas vidas, carreiras e sonhos e a moça se viu atraída pela inteligência e gentileza do homem. Ele, por sua vez, estava encantado com o espírito vibrante e a curiosidade insaciável de Melina. A diferença de idade entre eles era notável. Ele tinha 40, enquanto ela apenas 22 anos. Mas isso não os impediu de desenvolver sentimentos profundos um pelo outro. Melina era uma jovem artista, era pianista, estudava música na faculdade e era fascinada pelo mundo ao seu redor. Benjamin era um empresário de sucesso. Tinha uma pequena corretora de seguros, mas que lhe rendia bons lucros. Além disso, o homem tinha um verdadeiro amor pela arte, independente de qual fosse. Música, pintura, esculturas... E viu naquela garota um espírito semelhante ao seu. Os meses seguintes foram repletos de jantares à luz de velas, passeios românticos e noites assistindo ao pôr do sol juntos. O amor floresceu entre eles e, antes que percebessem, estavam planejando um futuro juntos. Você vai querer um piano de cauda bem no meio da nossa sala? Atrapalhando andar? Só se tivermos um apartamento enorme. Brincou o homem. Mas eu vou poder tocar enquanto você tropeça. A jovem riu. Então, inevitavelmente o esperado aconteceu. Benjamin, sempre romântico, surpreendeu a namorada com uma proposta inesquecível. Era um jantar à luz de velas na cobertura de seu prédio. A cidade cintilava abaixo deles, mas tudo o que Melina conseguia ver eram os olhos de seu amado brilhando ao luar. Depois do jantar, o homem se levantou e estendeu a mão para ela. Melina, você mudou minha vida. Mudou a minha forma de pensar, de agir. Você me fez perceber o quão vibrante a vida pode ser ao seu lado. E é por isso que eu quero saber se você aceitaria se tornar minha companheira para sempre. Casar-se comigo. Casa comigo? Com lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos, a jovem apenas gritou sim, sim, envolvendo seu namorado, ou melhor, noivo agora, em um abraço e um beijo apaixonado. Melina amava Benjamim. Isso ela tinha certeza. Ela adorava a sua maturidade e a segurança que ele transmitia. A forma como ele a respeitava, não apenas como mulher, mas também em suas convicções e princípios, fazia com que ela se sentisse valorizada e amada. Benjamim era um homem do mundo, mas aceitou os princípios da garota, que por ser profundamente religiosa, optara por manter a pureza até o casamento. Isso apenas fortaleceu o amor que ela sentia por ele, sabendo que ele respeitava suas escolhas e princípios. Por outro lado, o empresário amava a jovialidade de Melina. Ele se encantou por sua inocência e pelo seu espírito enérgico, que o fazia sentir-se mais jovem e revigorado. Admirava sua paixão pela vida e sua determinação em realizar seus sonhos. Para Benjamim, a jovialidade de sua noiva era um sopro de ar fresco em sua vida rotineira e previsível. Seu amor por ela se aprofundou ainda mais, na medida em que aprendia a apreciar cada aspecto de sua personalidade intensa e encantadora. Naquela noite, eles selaram o compromisso de um futuro juntos, sem suspeitar da reviravolta que o destino lhes reservava, pois tudo estava perfeito demais. Certo dia, a jovem foi fazer uma apresentação em um concerto em outro estado. Ela estava profundamente feliz e animada, mas ao mesmo tempo um pouco triste, já que seu amado não poderia acompanhá-la. Eu sinto muito, meu amor, mas apareceu um compromisso. Alguém que não vejo há muito tempo, um conhecido com quem tenho alguns negócios, estará na cidade e eu preciso conversar com ele. Resolver algumas pendências. Melina, no entanto, aceitou. Ela conhecia bem a vida agitada de Benjamin. Ele era mais velho, com muitos contatos, amigos e compromissos de trabalho. Sempre fora uma pessoa ocupada, um empresário dedicado e atarefado, sempre em reuniões ou viagens de negócios. Por vezes, ele ficava até altas horas da noite no trabalho ou demorava para responder suas mensagens e ligações. Quando finalmente retornava, sempre dizia que havia adormecido logo após chegar em casa, devido ao cansaço do trabalho. A pianista, no entanto, nunca questionava ou desconfiava de suas explicações. Mas, afinal, ela o amava e confiava nele. Ela acreditava que essas eram as exigências de uma carreira bem-sucedida, algo que ela respeitava e admirava em seu noivo. Na verdade, apesar da tristeza de se separar dele durante suas viagens, Melina sentia um certo orgulho de Benjamin. Ela o via como um exemplo de perseverança e dedicação, qualidades que ela valorizava muito. E, no fundo, acreditava que todos esses sacrifícios eram por um futuro melhor para ambos. Portanto, com um beijo de despedida e um sorriso forçado, a garota embarcou para sua apresentação, completamente alheia ao fato de que as longas noites e os compromissos misteriosos de Benjamin escondiam uma verdade dolorosa e chocante. Uma verdade que logo viria à tona e transformaria seu mundo em pedaços. Alguns dias depois, sua performance no concerto acabou mais cedo e a jovem decidiu surpreender seu futuro marido, voltando da viagem mais cedo. Como havia ido visitar uma galeria em outra cidade, a garota comprou um quadro que sabia que ele adoraria. A peça era um retrato abstrato de um casal dançando na chuva, um lembrete da primeira vez que se conheceram. Ela se sentia tão eufórica enquanto pegava um táxi para o apartamento de Benjamin. A ansiedade borbulhava dentro dela como champanhe, e seu coração batia forte com a expectativa do reencontro. A surpresa era dupla. A arte e sua chegada antecipada. Como ela tinha a chave do apartamento dele, seu plano era surpreendê-lo estando lá quando ele chegasse cansado do trabalho à noite. A moça imaginava o rosto dele ao vê-la, a felicidade contagiante que ele exibiria e o amor que brilharia em seus olhos. Ao entrar no apartamento, a empolgação a dominava. Ela suspirou e o sorriso não saía de seu rosto. Entretanto, havia algo diferente. O lugar estava quieto, mas não vazio, como a jovem esperava. Havia uma luz suave do corredor indicando que seu amado estava em casa. Então, mudança de planos, ela pensou. Deixou a mala e o quadro na sala, com os olhinhos brilhando de antecipação. Ela iria chegar e se anunciar apenas depois de tampar os olhos dele com as mãos. Assim como vemos nos filmes. Então, com um sorriso brilhante no rosto, Melina caminhou em direção ao quarto, devagar e silenciosamente, esperando ver a surpresa no rosto de Benjamin. Entretanto, ao longo do corredor, ela começou a ouvir risadinhas, seguidas de pausas e sussurros quase inaudíveis. O som de risadas flutuava pelo apartamento luxuoso, se entrelaçando as batidas ansiosas do coração da garota, que agora estava a mil. Não, não, não é possível. Ela começou a indagar. Ele, ele, não. Conforme se aproximava, o barulho ficava mais perto e sim, era um riso, leve e cheio de intimidade. Uma mulher rindo, alguém que claramente estava à vontade. Uma sensação inquietante percorreu a espinha daquela jovem enquanto a gargalhada suave da tal mulher persistia. Cada passo parecia um eco vazio na quietude do apartamento, aumentando o desconforto que já começava a se instalar na garota. Ela parou diante da porta do quarto, com o coração batendo forte no peito. O riso havia se transformado em murmúrios baixos. Os sussurros de duas pessoas envolvidas em uma dança íntima de prazer e infidelidade. Lágrimas de medo e angústia já começaram a surgir em seus olhos, mas ela as afastou, determinada a confrontar o que quer que fosse que a estava aguardando do outro lado daquela porta. Então, respirando fundo, Melina empurrou a porta. A cena diante de seus olhos era como uma pintura grotesca, um retrato de traição e dor que nunca poderia ser apagado de sua mente. Era um cenário chocante que se desdobrou diante de seus olhos, Benjamin na cama, com outra mulher. Mas não era qualquer mulher. Era... Era... Celine. Sua própria mãe. Mamãe? A voz de Melina saiu quase inaudível, pois sua surpresa e descrença engasgavam sua voz. Os risos e os murmúrios cessaram abruptamente, substituídos por um silêncio ensurdecedor, que parecia ampliar a realidade cruel diante dela. Celine, sua mãe, estava na cama com seu noivo. Eles estavam entrelaçados, nus e com os lençóis descuidadamente jogados de lado. A mulher se cobriu rapidamente e seu rosto assumiu uma expressão de choque, que era um espelho cruel da própria surpresa de Melina. Filha, o que... o que você está fazendo aqui? Ela gritou, levantando-se abruptamente da cama. Ela parecia tão chocada quanto a garota, mas o choque não escondia a vergonha evidente em seu rosto. Benjamim, por outro lado, parecia completamente perplexo. Ele olhou para sua noiva, depois para Celine, e sua expressão alternava entre choque e confusão. Melina, eu... eu posso explicar. Ele começou com sua voz baixa e rouca. Mas o homem parou, pois as palavras pareciam morrer em sua garganta. Como ele poderia justificar a traição, a dor que ele havia causado? Explicar? A moça estava tremendo agora, querendo vomitar por causa da realidade cruel, a atingindo como um soco no estômago. Ela olhou para seu noivo, depois para sua mãe, com seu olhar desafiador. Você? Minha própria mãe? O que está acontecendo aqui? Como? Quando? As palavras lhe faltaram, e a deslealdade era grande demais para ser verbalizada. O papai, mãe! Como você pode? A menina se encurvou como se estivesse passando mal. Eu... eu... eu não estou acreditando. Benzamin, como? Por quê? E com a minha mãe? Como vocês se conhecem, para começar? Filha, eu... A mulher não sabia nem o que dizer. Eu... o que você está fazendo aqui? Simplesmente saiu, por causa do desespero e confusão. Ele é meu noivo! A garota gritou ofegante, pois agora o ódio subia por seus pulmões. Celine ficou pálida com aquela revelação. Ela não via a filha há algum tempo, desde que se mudou para outra cidade para cursar a faculdade de piano. E elas não tinham muito tempo para se falarem muito, apesar de se amarem, pois o dia da moça era corrido. A jovem não tinha contado aos seus pais ainda sobre o noivado. Noivo? Mas... como, Benzamin? E olhou totalmente perturbada para o homem que ainda estava absorto no caos que se instalou dentro de si. Ela... ela é sua filha, Celine. Aquela filha? Ele só conseguiu proferir isso. Meu Deus! Melina berrou. Alguém pode me explicar por que vocês dois, meu noivo e minha própria mãe, estão na cama? Que bosta! Filha, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Éramos bem... Tínhamos um... A mãe suspirou antes de dizer. Um caso. A jovem não queria ouvir. Se virou, colocando a mão na cabeça. Ela não estava acreditando. Imaginou que viriam desculpas, mentiras que eles provavelmente inventariam. Mas não aquilo. Não aquela atrocidade. Não havia explicação que pudesse justificar a dor que eles haviam causado. Eles atraíram, destruíram a confiança que ela havia depositado neles. O empresário, nesse momento, já tinha se levantado e estava se vestindo quando a moça falou gritando. E você, Benzamin? Como pode? Você é um doente. Ficando com a minha mãe e... Comigo? Que nojo! Ela estava possessa. E o papai, mamãe? Ele... Ele não merecia isso. E não merecia mesmo. Elias era um ótimo marido e sempre deu de tudo. Deu tudo de si pela sua esposa e pela única filha. Seu amor por elas transcendia o tempo e espaço. E com certeza, o homem ficaria arrasado. Filha, tenta entender. Seu pai e eu, Ben... A gente nunca esteve bem. Celina tentou argumentar, mas estava apenas piorando. Eu... Eu tenho tanta coisa pra te contar. Não! Não! A menina gritou. Seu mundo tinha desmoronado e ela apenas pôde correr. Com o último olhar para a cena desoladora, Melina virou as costas e saiu correndo do apartamento. O grito de Celine ecoou atrás dela, mas já era tarde demais. A dor em seu coração era insuportável. A confiança e o amor que ela havia colocado em seu noivo e sua mãe foram pisoteados e destruídos. Ela deixou pra trás o quadro. Um símbolo amargo de um amor que agora parecia tão falso quanto a felicidade que eles lhe prometeram. A verdade estava lá, nua e crua. E nada poderia apagar a imagem de sua mãe e seu noivo na cama, juntos. O amor que ela sentia por eles se transformou em ódio e dor. Uma ferida que jamais se cicatrizaria. Entretanto, o pior ainda estava por vir e aquela pobre garota estava prestes a sofrer algo inimaginável. Distraída pela traição que tinha acabado de testemunhar, Melina correu pelas ruas de concreto. Os pés batendo ritmicamente contra o pavimento. Ela estava tão consumida pela dor e raiva que não viu o carro vindo em sua direção. Com um estrondo ensurdecedor, o veículo colidiu com ela, lançando-a no ar antes que ela caísse com um baque surdo no chão. Lá, ela permaneceu imóvel, a consciência se esvaindo enquanto a escuridão se fechava ao seu redor. O som das sirenes ecoava pela noite, como um anúncio do caos que reinava nas vidas de todos que a amavam. A notícia, uma flecha afiada, cravou-se no coração de cada pessoa que a conhecia. E agora ela jazia inerte na cama de um hospital, conectada a um aparelho que ajudava a respirar, com a vida pendendo por um fio. Celine, apesar de suas próprias lutas internas, estava sentada ao lado de sua filha em coma. Uma expressão de choque permanente no rosto. Seus olhos, uma vez cheios de alegria, agora eram dois poços de desespero. Ao lado dela estava Benjamin, com um rosto pálido e olhar distante. Ele não dizia nada, apenas ficava ali, com os olhos fixos na garota. Elias chegou no dia seguinte. Ele morava em outra cidade e teve que correr contra o tempo para chegar ao hospital. O choque de ver sua filha em tal condição o atingiu como um soco no estômago. Ele mal conseguia acreditar no que via. Sua pequena Melina, tão vibrante e cheia de vida, estava ali, imóvel e silenciosa. Como ela está? O pai perguntou, aproximando-se do médico. Sua voz estava rouca e seu rosto estava coberto de preocupação. Estável por enquanto. Mas ela está em coma. Seu corpo está lutando. Ela sofreu um trauma significativo e temos que aguardar e ver como ela reage nos próximos dias. O médico respondeu. Sua expressão era profissional, mas seus olhos refletiam tristeza. Elias acenou com a cabeça, aceitando a realidade dura. Então, seus olhos se voltaram para Benjamin. O olhar do homem era duro, cheio de ressentimento. Os dois costumavam ser amigos, mas uma mulher, a mesma mulher, Celine, tinha se colocado entre eles. Agora a história parecia se repetir de uma forma mais sombria e dolorosa. Passaram-se dias angustiantes, todos no limbo, à espera de um sinal da garota. Os médicos lutavam para mantê-la estável, enquanto a família e os amigos se revezavam na sala de espera, em vigília constante. Foi na madrugada do quarto dia, quando a luz cinzenta do amanhecer começava a filtrar pelas janelas, que os médicos finalmente trouxeram notícias encorajadoras. Melina acordou. O doutor anunciou. Ela ainda está fraca, mas está consciente. A sala de espera explodiu em um alívio agridoce. Os pais se entreolharam, cada um com suas próprias inquietações, enquanto Benjamin permanecia silencioso, apenas com um sorriso de consolo. Os três entraram no quarto e os pais já foram para cima dela. Apenas Elias era quem a menina queria que a tocasse. Celine e Benjamin eram a mesma coisa que nada para ela naquele momento. Porém, o doutor precisava revelar ainda mais uma coisa. Infelizmente, ele começou com um olhar angustiado enquanto transmitia a má notícia. Melina teve seu fígado comprometido no acidente e agora precisamos de um transplante. Como ela é filha única, os pais são os primeiros a fazer o teste. Eu vou fazer o teste. A mãe se prontificou, rompendo o silêncio que se instalara no quarto. Ela era a mãe da garota, afinal, tinha que ser compatível, certo? Mas o resultado do teste mostrou que, incrivelmente, não era. A próxima esperança estava em Elias, seu pai, seu melhor amigo, o homem que tinha criado Melina desde que ela era pequena, como sua princesinha. Ele amava mais que tudo e sempre esteve presente em todos os momentos de sua vida. Sempre foi o seu porto seguro. Mas quando o resultado do teste de Elias retornou, após algum tempo, deixando todos ali consumidos pela ansiedade e preocupação, e também deu negativo, o desespero se instalou. Como isso poderia acontecer? Elias, o senhor, infelizmente, não é compatível. Pois, bem, o médico fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras, já que sabia que o que iria dizer poderia, poderia não, com certeza iria, criar o caos naquela pequena família conturbada. Melina, ela... Ela não é a sua filha biológica. Vocês não compartilham o mesmo DNA. O choque foi palpável. Elias olhou para o médico incrédulo, enquanto a garota, já atordoada com a traição e a condição de seu fígado, sentia o mundo desmoronar. O quê? Como assim ele... ele não é meu pai? Gaguejou, sentindo um fogo ardente de pavor inundando seu ser. Ao seu lado, Celine estava pálida. Sua expressão traía a verdade que ela tinha escondido por todos esses anos. O marido, por outro lado, parecia ter sido atingido em cheio. A verdade estava ali, cruel e impiedosa. Melina, a menina que ele amou e criou como sua própria filha, não era sua filha. As implicações dessa revelação foram um golpe arrasador e o silêncio que se seguiu foi o mais profundo e doloroso de todos. Entretanto, o tempo estava passando e a moça precisava do transplante. Então, interrompendo aquele clima que se instalou na sala, o doutor anunciou. Bom, infelizmente precisamos colocá-la na lista de espera. Espera, tem mais uma pessoa. A mãe gritou com a voz frágil e trêmula. Todos olharam para ela perplexos. Celine voltou os olhos para o noivo da filha, já com lágrimas escorrendo, livres pelo rosto. Benjamin murmurou. Sua voz mal era audível. O choque registrado no rosto do homem era indescritível. O quê? Eu? Eu? Como assim? A sala caiu em um silêncio mortal, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. O amante olhou para a mulher confuso, buscando respostas. Benjamin, Melina... Celine pausou, engolindo em seco. Era difícil para ela dizer as palavras. Ela... Ela é sua filha. O tempo pareceu parar. Elias ficou paralisado olhando para a esposa visivelmente pálido. O que você está falando, Celine? Ficou louca. Nesse instante, ela não viu outra opção a não ser explicar tudo. Não havia o que fazer. Então disse aos prantos... Quando eu engravidei, eu não sabia de quem era. Eu estava com você e com Benjamin. Nós éramos... Tínhamos um caso. Elias soltou um grito de desespero. Sua expressão contorcida em dor e raiva. Você... Você está de brincadeira. Os olhos da filha estavam arregalados enquanto ela olhava para sua mãe, com um nó de dor em seu peito. Ela sentiu uma tortura esmagadora. A sala parecia girar ao seu redor. Eu... 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 Eu sinto muito. Celine soluçou. Eu sinto muito, meu amor. Eu sinto muito. E depois revelou que eles mantinham o caso extraconjugal desde então. Mas ela nunca disse a ele sobre a filha. Melena estava atônita. Ela chorava silenciosamente, pois nem conseguia processar o que estava sendo revelado ali. Seu noivo, o homem com quem imaginou passar o resto da vida, era... Era seu pai? Isso não podia estar acontecendo. Nesse momento, a menina vomitou, pois a realidade bateu e seu caso incestuoso a fez enojar-se de si mesma. O médico correu para socorrê-la, chamando as enfermeiras, e pediu o teste de compatibilidade para Benjamin rapidamente. O tempo era precioso. Enquanto isso, Elias saiu furioso do quarto. Celine desmoronou em sua cadeira, com as mãos cobrindo o rosto enquanto chorava apavorada. No final do dia, Benjamin foi confirmado como um doador compatível, e apesar de tudo, a operação foi agendada. Melina foi levada para a cirurgia e odiava a ideia de ter um pedaço daquele homem repulsivo dentro dela. Mas ela queria viver. E, acima de tudo, queria a chance de começar de novo, longe de toda essa humilhação e deslealdade. Depois de tudo, a jovem decidiu reescrever sua vida em uma nova cidade, longe daquele escândalo, das lembranças e dos que traíram ela e a traumatizaram. A cidade, grande e anônima, foi o refúgio perfeito. Ela nunca mais falou com sua mãe ou Benjamin, pois o sabor amargo da infidelidade ainda era muito forte. A única figura familiar que lhe restou foi Elias. Ele se mudou com a filha para a nova cidade, comprometendo-se a apoiá-la e a guiá-la em sua jornada de recuperação. Juntos, se adaptaram a essa nova realidade, encontrando conforto mútuo e trabalhando para curar as cicatrizes emocionais. Com o pai ao seu lado, Nelina estava encontrando forças na dor e nas esperanças de um futuro mais pacífico, apesar de o trágico. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo!